Na ausência da mini cacacacaz buyers Levanto o mini taz 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 Levanto o mini taz Já que não teve SCADA Levanto o mini ao Caque-NETGO Cácio, o troféu se cacgelo Quando é campeão tá liberado o mini cara Timo tomou o cacudo e ficou esperto Os caras tem que agradecer ao Caque-任 Antes o Paulista acontecer Cê tinha que acontecer, nego dava Essa é a quarta força de SP, vai pra série B É o que falavam Aí veio Carina e a Carina, apossou quando seria a sua irmã A posse era de rir, o cabra foi esri E ganhou da turma um camarão iniquível E quem errou palpite, esses levaram pau porco Venderam chinelo e tão andando de carro É, a quarta força foi campeã É, a quarta força foi campeã Campeão paulista e fez o primeiro turno no brasileirão Foi feo, mas quem achou que foi tudo beleza Que foi sua beleza, se enganaram Segundo turno foi uma beleza Bateu uma beleza e relaxei lá Aí veio Pissolo Carina e resolveu esse problema Chamando a pele Cês tão de sacanagem, cês não corre Sorei o Yeos, não sou eu que Jorge Pan E os cara lá na China já tinha um chin-chin Só que dessa vez o Coringão foi mais escorre Levar Rafa você não quis né? E o Renato também né? E o Casinho e o Romero O chinês em que é levitinho você quis né? E o Jardim magro né? Só que agora tá gordo E o chinês em que é E pro ano que vem Preciso ser amarelo Não vai adiantar vestir o Cássio de sincero Quem vai erguer a tatatatatass Cássio Mãe Mãe Mãe